Empresas de materiais recicláveis aqui de várias regiões de Cascavel foram fiscalizadas hoje pela manhã durante uma operação chamada AIFO. 15 pontos aqui na nossa cidade foram fiscalizados. Essas ações são para vistoriar estabelecimentos que fazem a compra e a venda de materiais metálicos. O delegado Diego Rubeiro Martins, ele conversou com a nossa equipe, deu mais detalhes sobre a importância desse trabalho, principalmente porque foram várias as vezes que nós trouxemos aqui reclamações, relatos, ações de vandalismo em que os bandidos, os marginais queriam o fio de cobre e aí causava um grande transtorno, muitas vezes regiões ficaram sem luz, estabelecimentos, casas, inclusive muitos órgãos públicos. Então o trabalho dessa operação é para coibir justamente esse crime. Vamos entender como foi. Já fizemos a primeira fase, a Polícia Civil realizou a primeira fase dessa operação, onde foram constatados vários pontos. A partir dessa primeira fase a gente sentiu aí uma redução de 90% dos furtos e roubos de fio aqui na cidade de Cascavel. E a segunda fase visa reprimir cada vez mais o comércio ilegal desse tipo de material, os fios de cobre, como também cuidar da parte administrativa, que esses estabelecimentos trabalhem de forma legalizada aqui na nossa cidade. Na primeira fase fizemos 20 pontos, hoje mais 15 pontos. As equipes estão divididas, a ação integrada entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, como também já falei, envolve também outras forças da administração pública. A ação será contínua, a repressão, esse tipo de crime vai continuar na nossa cidade e vamos fazer de forma periódica esse tipo de ação. Está vindo. Ação será contínua normally. O que é isso?